Eu sou o Diego Gimenez e esse é o Veja Mercado com os grandes fatos que podem mexer com seu bolso. O novo marco fiscal do país deve passar na frente de projetos polêmicos no Congresso e essa é uma grande notícia para o governo. O relator do plano fiscal na Câmara, deputado Cláudio Cajado, afirmou nesta quarta-feira que o seu relatório está pronto. Ele aguarda o retorno do Planalto e pode apresentar o texto já nesta quinta-feira. No cenário mais otimista, a votação na Câmara aconteceria na próxima semana. A notícia é muito boa para o governo porque esse projeto, que é a grande prioridade da equipe econômica, passaria na frente de assuntos polêmicos no Congresso, como a CPMI dos Atos Terroristas de 8 de janeiro e o PL das Fake News. Temas que podem desgastar a imagem do governo e dificultar a aprovação de reformas estruturais, como o arcabouço fiscal. A celeridade nos trabalhos, apesar de toda a instabilidade política, também é bem recebida pelo mercado. Os gestores têm a expectativa de que os congressistas mudem o texto do governo e apliquem penas mais duras em caso de descumprimento das metas fiscais. O Ibovespa sobe 1% nesta tarde e o dólar comercial cai 0,5%, cotado a R$ 4,95. Para acessar essas e outras notícias de economia do mercado financeiro, é só você entrar lá no Radar Econômico. O Veja Mercado é um oferecimento de JHSF. Eu volto amanhã, no meio da tarde, com as notícias mais quentes da Bolsa. A gente se vê!